Este é o solo da introdução da música Velha Moradia. A dupla que canta a música é Donbari Donzete. Então meus amigos, o tom é Lá, vou passar lentamente aqui para vocês verem onde fica a digitação. Este solo foi feito na viola, estou fazendo aqui no violão, então aqui ó. Eu começo aqui na corda Ré e Lá, casa 2 e 4, vou tocar 4 vezes aqui ó. Eu puxo aqui para casa 6 e 7, vou tocar aqui de novo ó. Três vezes né, agora eu vou fazer o arrasto para cá ó, pressionei para a segunda casa e a corda Ré solta, junto com a corda Lá. Daqui eu vou arrastar para casa 4 e 5 e volto na casa 2 e 4. Então eu fiz isso ó. Mais uma vez ó. Então meus amigos, aqui agora na parte aguda, que é a primeira e segunda corda. Vou começar aqui, fazer uma arrasto da casa 4 e 5 para a casa 9 e 10 assim ó. Agora aqui ó, 7 e 9, 5 e 7, 7 e 9 de novo, 4 e 5. Então ficou ó, agora eu vou fazer uma arrasto aqui ó, casa 2 e 3, arrasto para casa 4 e 5 ó. Volto na casa 2 e 3, agora vou pressionar só a segunda corda aqui na segunda casa ó. Toca junto com a corda 1ª solta, agora a corda Si Sol, casa 3 e 4 e a casa 2. Tá vendo aqui né, com a corda Lá. Agora o finalzinho ó. Aqui ó, toquei a primeira corda solta, a segunda casa na segunda corda. Aqui ó. O cara vem aqui na casa 3 e 4, a corda Si Sol, casa 2. A corda Sol 1ª casa, Si solta ó. Volto na casa 2 de novo ó. Aqui de novo a primeira casa. Agora a corda Sol e Ré aqui ó, casa 2 e 4. E a casa 1 e 2. Depois vem na corda Ré e Lá, 4 e 5 e termina aqui ó. A casa 2 e 4. No mesmo lugar que começou. Ou pode fazer aqui ó. Ou pode fazer essa corda aqui ó. Ou pode fazer essa corda aqui ó. Lá com baixo de Dó Sustenido né. Então ficou ó. Então é isso aí. Espero que gostaram. E até o próximo vídeo. Tchau.